O novo governo já tomou decisões que mudam a condução da política ambiental do Brasil. Um dos decretos presidenciais estabelece o prazo de 45 dias para a regulamentação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. O colegiado teve o número de 96 conselheiros reduzido para 9 durante o governo Bolsonaro. O governo anterior era muito avesso a essa participação da sociedade e restringiu, diminuiu essa participação. Outra medida é a criação da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento. Hoje nós temos um monitoramento ativo da Amazônia e do Cerrado. Ainda não temos dos outros biomas. Para que haja um plano precisa ter um monitoramento. Lula também revogou o decreto que instituía o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala, visto como um incentivo ao garimpo ilegal em áreas protegidas. Para você ter uma mineração, ali é um recurso público, tem que haver uma concessão daquilo, tem que ter um licenciamento ambiental. E esse garimpo ilegal, ele chega e ocupa a área ilegalmente. Basicamente eles roubam o recurso público. A reestruturação do funcionamento do Fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar ações de combate ao desmatamento, foi outra importante ação tomada pelo novo governo. As medidas já começaram a render frutos. A Alemanha, por exemplo, informou que irá disponibilizar 35 milhões de euros ao fundo. Basicamente o Brasil quebrou uma cláusula do contrato que diz que é fundamental ter essa instância, o que fez com que os doadores suspendessem o pagamento. E aí Obrigado.